Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, me chamo Paulo Rubens e nesse vídeo eu vou fazer um vídeo review, um vídeo unboxing dessa maquininha aqui, essa map total que eu comprei e eu vou estar mostrando para vocês, vou falar tudo sobre essa maquininha vou falar se vale a pena, se não vale a pena e até mesmo vou falar a questão de taxas em relação a essa maquininha durabilidade de bateria, tudo, tudo, tudo que você precisa saber sobre essa maquininha, eu vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje e se você tiver interesse em estar adquirindo essa maquininha, essa map total vou estar deixando o link dela aqui embaixo na descrição com 5% de desconto o preço dela normalmente é R$394,80 você entrando através do meu link, você vai pagar apenas R$375 nessa maquininha ou seja, você vai ter um bom desconto aí na compra da sua maquininha chegou ontem aqui na minha casa, vou estar tampando aqui as informações do meu endereço essa maquininha aqui, essa map total é uma maquininha mais completa da Samap a Samap trabalha com 4 tipos de maquininha desde a maquininha que você precisa de estar com o celular até a maquininha mais completa para você que já faz venda no dia a dia ou até mesmo para você que está querendo imprimir comprovante para entregar o seu cliente eu super recomendo essa maquininha aqui para vocês eu vou estar abrindo aqui a caixa dela, vou estar mostrando tudo para vocês em relação a essa maquininha e também vou falar de alguns custo-benefício em relação a essa maquininha então eu peço que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal a gente está com a meta aí de chegar a 11 mil inscritos então eu peço que você nos ajude aí para que a gente possa crescer cada vez mais e trazer conteúdos mais relevantes para vocês que estão querendo vender mais ou até mesmo crescer no seu negócio então vou abrir a caixinha aqui para estar mostrando tudo dessa maquininha para você então vamos para o vídeo de hoje vou estar abrindo aqui a caixinha aqui para estar mostrando para vocês essa maquininha fazendo um box tampar essas informações aqui que são informações do meu endereço está aqui abrindo a caixinha vem bem embalado pessoal, olha isso dentro de outra caixa caramba, muito bem embalado tirando aqui essa caixa e olha isso caixa muito bonita feito com amor pela Samap olha, muito bonito mesmo onde é que abre aqui será que é por aqui vou currar aqui aqui vem uma parte vou colocar aqui e aqui outra parte e aqui não tem mais nada só algumas informações aqui chegamos para ajudar você a vender mais vou estar colocando aqui qual desses dois aqui está com a maquininha? vamos ver aqui será que é esse? vou estar abrindo aqui é esse mesmo olha que maquininha linda pessoal vou abrir aqui para vocês aqui maquininha muito bonita pessoal muito bonita mesmo ela aceita pagamento através de cartão com taja magnética cartão com chip aproximação essa maquininha também imprime comprovante também tem wi-fi e chip ilimitado essa maquininha também tem um relatório de vendas completo dentro do aplicativo e também na maquininha ela aceita pagamento por aproximação ou QR code essa maquininha tem link de pagamento pix e também boleto e também você recebe o seu dinheiro na Samap Bank e o seu dinheiro começa a render automaticamente o que é muito bom já em relação a bateria no site diz que ela dura o dia inteiro ela é uma maquininha bem compacta olha o tamanho dela deixa eu colocar aqui a minha mão aqui para vocês verem bem compacta bem bonita bem robusta e também você pode estar transportando ela vou estar abrindo aqui essa caixinha provavelmente você deve estar curioso também eu também estou em relação ao que é que tem aqui dentro dessa caixinha está abrindo aqui aqui vem as bobinas vem quatro bobinas aqui vem o carregador aqui vem o carregador abrindo aqui o tipo do carregador é esse aqui estou pegando aqui na maquininha você pode estar ligando aqui e colocando ela para carregar abrindo aqui para mostrar aqui o que é que tem mais dentro da caixinha tem quatro bobinas e provavelmente adesivo está abrindo aqui para estar mostrando tudo tudo para vocês nesse vídeo aqui provavelmente um manual aqui é tudo o que você precisa saber sobre a total aqui algumas informações como ligar e tudo mais deixa eu estar tirando aqui eu quero ver esses adesivos aqui porque isso aqui é muito importante você que tem um comércio você que tem uma loja você pode estar colocando isso aqui na sua bancada até mesmo na sua parede isso aqui os clientes já veem que você aceita pagamento isso aqui é muito importante e também muito útil então você vê aí que vem a maquininha quatro bobinas carregador da maquininha um manual como vocês mesmo estão vendo aqui com a instrução onde você está ligando e aqui um adesivo o que é muito bom a maquininha vem bem embalada isso é muito bom uma maquininha muito bem elaborada muito bonita aqui nesse manual aqui tem algumas informações como é que a gente pode estar ligando essa maquininha aqui ative sua total aqui coloque a bobina aí depois aqui configure o wi-fi faça uma venda cancele uma venda retire o recibo aqui todo o passo a passo como vocês estão vendo então uma maquininha aí muito boa eu vou estar falando aqui agora para vocês pessoal em relação às taxas em relação a essa maquininha só lembrando as taxas em relação a essa maquininha no primeiro mês no débito e no crédito é 0,90% e no crédito em 12 vezes é 9,90% só lembrando essas taxas são taxas promocionais e se refere aos primeiros 30 dias assim que você ativa sua maquininha e você começa a vender ou até mesmo você fazer 5 mil em vendas em transações através da sua maquininha você vai estar tendo essas taxas promocionais depois que passa esses 30 dias você tem taxas efetivas e aí a taxa fica no débito fica 1,35% no crédito à vista fica 3,10% e no crédito em 12 vezes fica 12,90% isso nas bandeiras Master e Visa já nas outras bandeiras no débito fica 2,55% no crédito à vista fica 4,30% e no parcelado em 12 vezes fica 14,30% essa maquininha aceita as principais bandeiras que tem hoje no mercado como você mesmo está vendo aqui Visa, Mastercard América Express Hipercard Elo e Hiper e também Google Pay Apple Pay Samsung Pay e também Boleto em breve essa maquininha também vai estar recebendo cartões de alimentações como Alelo Ticket e Sodexo o que é muito bom eu vou estar ligando essa maquininha aqui não sei se ela está com bateria para estar mostrando ela funcionando para vocês bom pessoal vou estar mostrando aqui para vocês como é que você faz para estar ligando a sua maquininha tem aqui as informações para ligar pressione e segura o botão ligar por 3 segundos você vem aqui pega sua maquininha aqui ligar segura vamos ver se ela está carregada não sei se ela chegou carregada ela veio carregada como vocês já estão vendo vou esperar ela mostrar para vocês aqui para ativar sua máquina pressione a tecla 0 digite o código de ativação recebidos por SMS vou digitar aqui bom pessoal agora que eu peguei o código vou estar digitando aqui o código aqui na minha maquineta está aqui tirando aqui em seguida eu clico em entrar ativando agora é só aguardar um pouquinho pronto agora a maquininha está ativa vou clicar em ok aqui ó vamos fazer uma venda teste veja como é fácil vender na sua total cobrando 1 real do seu próprio cartão vamos lá vou pegar aqui meu cartão aqui está minha carteira aqui meu cartão aqui ó como você está vendo Paulo Rubens estou colocando aqui 1 real 0 clicar em ok aí aqui ó crédito débito pix e caixa tem vou botar aqui aqui vai ser no crédito vou digitar 1 confirmando colocar aqui aproximar processando aguarde aí a transação foi aprovada já chegou para mim até mesmo a notificação da transação a impressora está sem papel acabei esquecendo é bem simples de você estar colocando papel na impressora você pode estar vindo aqui pegar a bobina cadê a bobina está aqui está colocando aqui para vocês verem que você tirou esse mesmo lado que você tirou a bobina você puxa aqui eu já tinha esquecido de colocar a bobina você coloca aqui para cima fecha você pode estar puxando aqui assim para baixo aqui vamos lá tente novamente aqui saindo comprovante aí você pode estar puxando aqui imprimir o comprovante digita 1 e aqui ele entrega o comprovante para o cliente aqui da venda que foi 1 real então você vê aí pessoal que realmente vale muito a pena adquirir essa maquininha só lembrando vou estar deixando o link dela aqui abaixo na descrição desse vídeo eu espero que você tenha gostado compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em comprar sua maquininha ou até mesmo ativar sua maquininha você vê que é bem simples bem fácil utilizar essa maquininha só lembrando as taxas dessa maquininha valem muito a pena são taxas muito boas e que eu super indico para vocês essa maquininha vale muito a pena um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo até mais tchau 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 Tchau